É ele, ó, que skin da hora, mano. Esse skin é maneiro pra caralho. Cara, parece que ele tá com uma arma de nerf, tá ligado? Isso é muito feio, mano. Nerf eu nada, mano. Isso é tão feio, mano. Isso é muito feio, nossa. Nossa, 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 nossa. Como que esse jogo pode ser ruim e bom ao mesmo tempo, mano? Deixa a minha mira automática em paz, mano. Ai, que coisa ruim.